Oi, pessoal! Então, no vídeo de hoje eu vim mostrar os 5 produtos que eu estou usando na minha gravidez, os cuidados com a gravidez. O primeiro produto é esse, da Nivea. Esse produto eu usei muito na gravidez da Vitória, então eu optei por usar ele novamente. Passo na barriga, passo no seio, né? E eu uso ele mais à noite, ele é hidratante, ele é pra pele seca e extra seca. Pra mim é bom, foi o que eu usei na gravidez da Vitória e pra mim é ótimo. Eu ia comprar um óleo que estava 45, 50 reais, mas eu decidi optar por esse que é 10,90. Achei que não havia necessidade de gastar com esse óleo, sendo que pra mim na gravidez da Vitória eu usei, foi ótimo, eu não tive nenhuma esclia, nenhuma celulite. Então, eu optei por usar ele, tá até, ó, menos que a metade já. O segundo produto que eu estou usando na barriga também é esse, da Muriel. Foi indicação no canal, né, de uma amiga. Óleo de amêndoas com avelã e ele eu usei menos ainda, ó, porque eu vou intercalando. Eu uso de manhã ele, à noite esse, mas eu uso mais esse. Mas eu gostei também, eu uso bastante. É o segundo cuidado que eu tenho com a minha barriga. O terceiro produto que eu não abro mão na gravidez aqui é o Repelente, né? Eu compro esse, ó, Zaz. Ele foi 16 reais, tá acabando... Ai, tô com queimação. Tá acabando também, mas quando acabar eu compro outro. A Loiveva, a Vitamina E e o médico me passou Repelente, então eu comprei esse. Já tá no final também, eu uso todos os dias. Principalmente que aqui atrás da minha casa tem mato, tudo, né? Então, é bom se cuidar. Mas Repelente é uma coisa que eu já sempre comprava, né? Tanto pra mim, pra Vitória, mas a Vitória nem quase usa. É eu mesma. Outro cuidado que eu sempre tive e continuo tendo é o protetor solar. Eu sempre usei... Usei bastante da Natuva. Depois eu parti pra Boticário, que tá mais barato que a Natuva. Eu paguei 30 reais nesse. Fator 50. Protetor solar, fator 50. Só que o outro que eu comprei da Boticário uma vez, ele não deixava a minha pele tão oleosa. Esse aqui deixa um pouco, mas é o que eu tô usando, já tá acabando. E ele foi 29,90. Não abro mão, só sai. A única coisa que eu passo é um protetor. Às vezes passa um batom, um rímel, mas o protetor eu não abro mão. E um produto que eu uso minha vida sempre, minha vida sempre, é o Assepsia. E é um cuidado que eu continuo tendo, ó. Tá até fechado porque eu ainda tenho no banheiro. O Assepsia foi 8,90. E é um produto, eita, o avião passando. Ai, meninas, hoje o vídeo é curtinho, porque hoje é domingo e eu tô na correria. Então, né, como é vídeo todo dia, então eu vim mostrar os produtinhos que eu estou usando nos meus cuidados com a gravidez. Mas, na verdade, são coisas que eu já uso diariamente, principalmente esses três aqui. Esse aqui eu adotei agora, porque eu uso outro tipo de hidratante, né. Mas por causa da gravidez eu tô usando esse. Então, a Assepsia, pra mim, eu gosto. É um sabonete que as dermatologistas falam que não indica, não sei o quê, mas é o que limpou muito o meu rosto. E eu uso todos os dias, de manhã, de noite, de manhã, de noite. Quando eu tomo banho, eu lavo meu rosto só com a Assepsia. E a Vitória também usa bastante. Então, eu gosto muito. Até isso, meninas, esses são os cuidados que eu tô tendo com a minha gravidez, né, com a minha pele. E eu já vou postar esse vídeo. E hoje é o quinto vídeo do nosso VEDA. É um vídeo bem curtinho, mas foi só pra mostrar mesmo os meus produtinhos da gravidez, os meus cuidados. Os cinco produtos favoritos, na verdade. E já estou gravando um vlog hoje, amanhã já vem no canal, amanhã já o VEDA às seis, e aí já vem um vlog do domingo. Então, é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo curto. Espero que as dicas sirvam aí pra vocês. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. E beijos. E beijos.